vocês pediram e eu tô aqui fazendo mais um vídeo para quem não conhece eu vou explicar tá essa é uma série no canal onde eu pesquiso os menores preços dos últimos dois três meses faço uma tabela dos produtos e mostra aqui para você né comparando o que tá na promoção e o que não tá lá é deixa o like se inscreve aqui se dá um trabalhão para processador eu não consegui tantos processadores porque não tem muita promoção nos últimos tempos mas a gente achou algumas coisas bem legais por exemplo a gente achou aqui o raiz em 5 5600g ele esteve por 699 a dois dias cara três dias aí dia 9 do 11 né ele teve é nesse precinho aí um preço muito baixo um preço muito bom muito em conta tá e é um preço bem abaixo desse que tá aqui na acabou agora ele teve na própria acabou acabou tá fazendo ótimas ofertas mas se você não quer perder essas ofertas é de todos os sites e tal eu criei um grupo no zap zap eu vou postar sempre quando o produto estiver abaixo do preço da tabela eu vou postar lá no grupo do zap zap então você vai ter as ofertas de verdade as melhores ofertas tanto para placa de vídeo como processador monitor tudo que eu tô montando tabela já tenho tabela de placa de vídeo já tem de monitor agora de processador ea gente vai fazer novas tabelas e sempre que um produto estiver abaixo do preço da tabela ou seja o mais baixo que apareceu nos últimos tempos a gente vai postar lá sem ficar postando spam só oferta boa mesmo hoje a gente teve uma rtx é 40 60 ti das boas é da gigabyte e ela esteve por 2358 reais o menor preço dos últimos tempos na acabou tá então é você pode conferir eu vou deixar aqui para você ver e lá no nosso grupo do zap zap eu vou deixar na descrição você vai ter muitas ofertas como essa é para ajudar realmente vocês a comprar mais barato a gente tem outros processadores aqui a gente pode ver também na nossa tabela aqui o raizem é 5700 x né o raizem sete 5700 x ele teve um preço de 1579 as mercado livre no dia 10 do 11 ou seja recente muito recente né e a gente pode ver também que tem muito processador é que tá com preço menor que tá com preço bom mas ainda pode baixar mais para o black friday nossa tabela nós também temos de 3 e 5 e vamos colocar mais processadores então se escreve aqui no sininho e no dia da bf a gente vai ter uma live na black friday vamos ter uma live aqui no canal importante que você compareça nessa live pra gente ter aquele apoio moral e ficar caçando promoções juntos então vamos o dia inteiro procurando promoções no dia da black friday temos esse compromisso escreve aí o que você quer que eu faço a tabela né a próxima tabela aqui do canal espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreve no canal aqui o sininho tamo junto valeu e fui